. 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 Galinha minha, amor, só que começou a botar onde? Mas a galinha de outra é que, ó, pa. Tá não! Eu pedi em conta dela. Agora que dia? Amor, daqui um mês eu pago, eu não tenho a cabeça não, eu pago, viu? Mas você deve levar a minha cabeça, eu pago, pa. Amor, eu não deixo dele pra lá, depois eu pago. O que é a única que você achou essa galinha? Essa galinha é minha. O que você achou essa galinha? Eu sei roubou minha galinha, eu vou, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. O que é a galinha? O que é a galinha? Que bruta é essa aqui, com cara? Que bruta é essa? Eu vou te ver a galinha roubada, né, mãe? Eu não quero fazer a vinheta, só, só, não, só miserável. Eu vou matar o que roubou a galinha. O que é a galinha? O que é a galinha? Olha a galinha. Olha a galinha. Olha que, eu vou matar aqui. Eu vou matar o que eu vou matar. Não vai matar ele. O que é a galinha? A galinha eu sou. O que é a galinha? Já morreu? Já morreu? Vira aí se o cabão matar ele. Agora ele morreu nunca, amor. Vira, mas ele morreu. O que é a galinha? Não deixa o cabão matar. Obrigado.